e beleza aqui que fala o Thiago estamos aqui com mais outra episódio da nossa série de Need for Speed galera é isso aí mesmo vamos tá aqui tunando nosso carro beleza galera bora aqui em costumação visual aqui galera nossa olha isso galera só olha você é louco cachorreira vamos aqui pegar esse de 3 mil bonitão hein não esse daqui eu vou deixar a gente desbloqueou mais o que olha a gente desbloqueou isso vamos comprar esse galera aerofólio comprado vamos comprar aqui alguma coisa aqui vamos ver o que que a gente compra aqui ai saí aqui tela de combustível desforçada o que que é isso o que isso cai nossa vou comprar esse então né certo 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 vou comprar isso galera e só galera a gente não tem mais grana depão tá comprando nesse nitro aqui e bora galera nossa nosso carro tá show de bola visual olha isso é outro carro galera é outro carro bora bora sai aqui vamos ir pra fazer outras corridas beleza galera e é isso aí vamos esperar carregar aqui galera vai só esperar carregar olha isso galera nossa agora tem um negócio ali galera pra que serve isso deixa nos comentários aí galera pra que serve isso que top galera não não me arrependi de ter gastado dinheiro nesse carro beleza pra quem for perguntar aí não me arrependi olha aquela coisa ali galera do ladinho ali bora e let's go nossa show galera show 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 bora bora que louco galera vamos aqui clicar R1 e vamos galera vamos que vamos vencer os eventos com o spike galera o spike nossa vamos 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 já soltar o nitrão aqui 7 pessoas participando galera e vamos que vamos nossa já bati aqui bonito meu deus calma aí os caras os caras estão muito apressados galera os caras estão muito apressados vamos aqui passar de 1 nossa nossa galera tô muito ruim pelo menos eu tô em sexto vamos rapidão tomar 200 por hora 211 210 e vamos que vamos vou ficar concentrada aqui galera nossa galera você viu o drift oh yeah olha que passado também terceiro galera consegui não consegui me passar ele só com aquele drift ai galera ferrei todo mundo agora o cara da BMD ali tá ferrado agora vamos passar esse Glenn aqui show de bola galera também primeiro aqui roubadão aqui porque cagada galera cagada vamos que vamos ai puxei muito frente de mão galera vai certinho corre Thiago corre acelera acelera fi acelera anda lento não ai meu deus ai meu deus agora tem que ganhar galera tem que ganhar ai não galera sou muito ruim vocês já perceberam até vou acelera aqui tchau 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 vamos rapidão galera vamos rapidão ali já é a linha de chegada vai vai ganhamos oi galera primeirão nossa galera tá facinho as corridas tomara que continue assim né que vai ser eu perco vou aqui pular gostei muito da corrida galera e é isso aí galerinha vai ser só uma corridinha aqui marotinha aqui só pra vocês vai ser curto mesmo o vídeo galera se você gostou desse vídeo dê seu like dê seu tapa pra ajudar pra divulgação do canal e favorite o vídeo e compartilhe galera beleza muito obrigado por assistir se inscreva se você for novo no canal pra estar recebendo os próximos vídeos e isso aí galerinha muito obrigado por assistir falou e fui e aí e aí Tchau, tchau.